Belo Horizonte, cidade grande, eu só vi gente pular, mano, não tem pra escutar, não, vi das distantes, yeah. Eu tive a ideia de vir pra uma capital, pensei no Rio de Janeiro, mas aí eu fiquei com um pouco de receio, viu lá da roça do interior, conhecia a cidade grande, aí eu vim pra Belo Horizonte, que eu achei que seria mais fácil, mais perto, minerada, tudo, uma coisa mesmo, meu pai já, já dei uma vez por semana em Belo Horizonte, aí eu cheguei em Belo Horizonte, no interior, o pessoal empolgado comigo, diferente, né, o cara oferecendo um CDzinho e tal, eu vendia mais, quando eu cheguei em Belo Horizonte, a competição de oferecer as coisas aqui é maior, e minhas vendas caíram, eu falei, nossa, cidade grande é o cão, ninguém tava empolgado com minha correria, Eu andava o dia inteiro, né, eu não tava dando pra me ficar aí não, tava foda, mas eu persisti, falei, não, eu vou encontrar alguém pra me ajudar, eu vou... Tipo, queria achar um meio de entender como é que funciona esse lugar e tal, aí... Eu... Querendo entrar no semáforo, mas tinha orgulho, tinha um pouco de vergonha, mas eu não tive escolha, aí... Ou eu voltava pra casa, ou eu tentava mais extra, três no semáforo, a cara e a coragem... E... Vendendo mal... Sem experiência nenhuma... Eu vendi o dobro... Do que eu vendia... Aí eu comecei... A pensar... Em me montar, me montei como artista de rua... Fique ligado! Eu fui ficando experiente... Fui pegar uma placa, pegar uns roupos diferentes, pegar um chapéu... Fui trabalhando... Aí a televisão me pegou, o pessoal do rádio me convidou e... Hoje, né... Hoje eu tô com 70 mil discos vendidos... Foi preciso abraçar espinhos e fingir não me ferir... E as pedras que encontrei no caminho me serviram de escudo, eu sei...